. Esta é minha rua. Isto aqui já foi de chão batido uma vez. Existia na frente de cada casa, dois pés de cinamô. Era bem mais interessante do que agora, com esses prédios assim. Nossa! Minha casa! A Janete! Olha a barba e tira! Eu olhei aqui e digo, não sei se... Eu fui a primeira mulher dela. Tu lembra quando nós pegávamos uns bobos assim na madrugada? Fazíamos assim um misto quente, um chute de chute. Olha! Olha! Eu e o marido, hein? Como é que vai estar passando? Te lembra, Lu? Quem? Não te lembra dele, Lu? Pelo amor! Não te lembra, vai que vai estar passando? Como? Conto o lugar! Veja, garbada! Barro, barrique, bassinê, bassfonde. Ah! Isso aqui... Bassfonde! O plur coche miserable da sociedade. Cartier ouvi, essa população. Então o Basfonde é o quartier onde vive a população de baixo mundo, de um lugar, de um país, de uma cidade. A Negalu era do Basfonde. Com muito orgulho para ela, eu acho. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Aí ela botou pra dublar. Dada! E eu tava achando que eu tava arrasando e todo mundo gritava. Tinha uma grade ali na esquerda, ela enlouquecia, ela subia pra dar o show, né? Daí era negalu. E ela tava já em cima da geladeira da casa. Termina a música e daí que ele vê que as pessoas estavam gritando porque ele tava quase com a hélice do ventilador decapitando a cabeça. Quando passa a bola e diz, ah não, Luisa Ayrton, em cima da minha geladeira, não. Tem história do meu carro, do meu primeiro carro, que foi um Fusca verde. E eu peguei, já anoitecendo, e fui até a casa da negalu e enchemos o Fuca de viado e bicha. E viemos pro Bonfim, é claro. E no meio do caminho, meu carro foi batizado. Esse primeiro carro, que foi batizado por um bando de viado, se chamou O'Carroll. Os cabelos dos rapazes eram assim, os nossos eram assim, né? Eles usavam um brinco, nós usávamos três, quatro. Eles usavam uma pulseirinha e nós... Pé aqui. Os rapazes usavam calça justa. E nós, muito justos. A barriguinha de fora... Vocês guardavam o pinto ou não? Não. Deixava... Negra, eu sempre te falei que a gente era bicha, mas não era burra. Então, tinha que fazer uma forma que ficasse bem apertada. Aparecesse uma marquinha muito sexy, mas que aparecesse, de certa forma, o volume. Que isso, negra? Que graça teria o mundo sem flores. Deixa viver esses campos molhados de suor. Esse orgulho latino em cada olhar. Esse campo e essa aurora tropical. Deus salve a América do Sul. Era um artista mesmo, né? Que tinha coisa assim do corpo, da voz, fora essa cabeça que não se enquadra. É aquela figura clear mesmo. Porque era uma figura que ela ia desde o submundo à rag society. Se tivesse que falar grosso e daqui a pouco sair pra porrada saia. E se tivesse que desmunhecar e cantar uma ave maria, que é uma coisa assim sublime, faria também. Negra a luz, símbolo de beleza, ostentação e magia. Ela não mandava, ela pedia. É assim e deu. E fazia... Um dos profissionais mais competentes que eu conheci de dia. Depois das 19h45... Eu conheci ele no curso do professor Laporta, na Andradas. Ele dava aula de dança, de jazz e postura. Era uma pessoa chata. Chata não, rigorosa. E ó... Entre uma aula e outra. E o Laporta é odiado com a gente. Uma vez eu te disse que eu bati nele, né? Por causa do batom. Quando eu cheguei na porta do camarim ele tava pra entrar. O Lu, que que é isso? Que que é isso o que Laporta? O Lu, pra que esse batom aí vermelho na boca? Vai tirar já esse batom. Eu não vou tirar. Eu digo, tu vai tirar. Não vou. Lu, tu quer que eu te bata? Mas eu não vou tirar. Eu sou assim não sei o que não. Comigo tu não é assim. Vai tirar. Não vou. Aí ele quis passar por mim. Deu PÁ! Aí ele foi lá, tirou aí e botou preto. Aí ele botava preto na boca, preto nos olhos. Aí ele foi lá. 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 O orixá, ele não discrimina. Todos, aos olhos do Criador, são filhos de um Criador. A Lu foi criada num regime muito rígido, né, e família muito preconceituosa. Ela foi o estupim de uma bomba numa família preconceituosa. Eu me lembro da minha infância, Natal, e Ano Novo se passava na avó. Sexta-feira santa, o peixe era na avó. Páscoa, na avó. Então chegava na avó, quem tomava conta das crianças, nega a Lu. Ele era o pai. Era pai, mãe... Era o pãe, como ele dizia. Era o pãe, era uma mistura de pai e mãe, como ele dizia. Muita coisa eu aprendi a fazer, hoje que eu sei fazer, eu aprendi com ele. Cozinhar, lavar uma louça... Tirar as dúvidas das dúvidas. Tinha que arear, porque ele ficava num paneleiro antigo, né, as panelas, né. Então tu tinha que... as panelas tinham que estar brilhando. Tinha que ser brilhante, tinha que te ver. E se não tivesse... Se não tivesse... Eu fiquei em casa durante a tarde de castigo, porque eu não fazia, não areava direito a panela. E se eu não areasse a panela, eu não saía pra jogar bola. Quem me alfabetizou mesmo foi a Negalu. Eu, com sete anos, quando eu entrei pra escola, não conseguia assimilar a ler. E o primeiro nome que eu aprendi a juntar, a ler, a primeira letra que eu li... T, com A, e eu assustado. Ah, tá. V, com I. E ele com a régua na mão, né. Junta tudo. Tá, Vico, que era o nome do namorado que ele tinha. A primaria é cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita. Os navegantes, então, cinco horas da manhã, ele acordava a gente e ia embora. Tinha que fazer pressão, juntos. Glória, glória, vivente é o Cisdeiro. Isso, cheio de sacola, que daí ele fazia galinha com farofa, né. Roladinho, pastel. Roladinho, pastel, que daí chegava no final lá, tinha a mesa que todo mundo ficava, chegava o pessoal todo. E nós, moleque, né, com 12, 13 anos ali, carregando os troços e, bah, de cara, né. Caminhar esse monte... E o banquete, né. E o varal, as pandorguinhas estendidas. Um bundão desse tamanho, umas tanguinhas miúdas. O que é que tu usa? Eu não gosto de cueca. Meu grande amigo Moura. Aí o Moura entra no banheiro, quem chega? A Lu. Moura. Com aquele vozeirão. O que que é, Lu? Me quebra um galho. O Moura. O que que é? Dinheiro? Não. Me come. Pô, mas isso aí nem pensar, Lu. O que que é isso aí? Pomba, nem nessas horas a gente pode contar com os amigos. Ela não era rainha, era porta-bandeira. Porta-bandeira da banda, né. E aí ela já se tornou, já foi tudo. Não tinha a banda da Saldanha também sem a nega Lu. Ai de quem dissesse assim, ó Lu, eu quero pegar a bandeira. Não deixava, né. A bandeira, ó não. Parecia o Fashion Week assim, quando as modelos se trocando. Aquela bicharada toda passando de... Ai, olha aqui, me ajuda. Ai, o que que eu vou vestir? Aí chegava uns que não iam se montar. Não, bicho, tu vai montado assim, vai. Era uma loucura. Tentos de fora na metade dele. Tentos de fora, né Maitê? Quem tinha, quem não tinha. Quem tinha, tinha. Quem não tinha, mostrava igual. Pra negar a lua trilha sonora dela então. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa... A banda vai sair, bom bosta! Vainega, que a tua trajetória seja iluminada por um globo de boate Que muitos bofos maravilhosos te esperem no paraíso Porque a gente sabe que tu não estás morta Tu virastes purpurina Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti